Glória, teu é o poder, pra sempre amém, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amém, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, o céu, tua glória contemplar, meu coração é o teu altar, saudagar, meu coração é o teu altar, eu fico 2 milí bubbores, ti é o teu altar, te damosowany, seu altar, meu coração é o teu altar, Pai nosso que estás no céu Santo é o teu nome Teu reino buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu E deixe o céu descer Na terra como é No céu E deixe o céu descer E deixe o céu descer Pai nosso que estás no céu Santo é o teu nome Teu reino Teu reino Buscamos Tua vontade seja feita E na terra como é No céu Como é no céu No céu E deixe o céu descer 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 O céu é o céu descer É o céu descer Pois O céu é o reino O teu é o teu bem E tua glória é glória pra sempre Amém Pois teu é o reino O teu é o poder E tua glória pra sempre Amém Pois teu é o reino O teu é o poder E tua glória pra sempre Amém Pra sempre Amém A honra A glória, a força, todo poder Ao rei seja um louvor Eu não vou ficar satisfeito Quero você aqui ao meu lado Sem espaço entre nós Eu não vou ficar satisfeito Quero você aqui ao meu lado Sem espaço entre nós O sol brilhar mais forte agora E Cristo ressuscitou O sol brilhar mais forte agora O leão ressurgiu Deixa o sol Deixa o sol descer E deixa o sol descer E deixa o sol descer Diga isso E deixa o sol descer E deixa o sol descer E deixa o sol descer E deixe o céu descer E deixe o céu descer E deixe o céu descer O teu é o reino O teu é o poder E tua é a glória pra sempre Amém Pois teu é o reino O teu é o poder É a glória pra sempre Amém Pois teu é o reino O teu é o poder E tua é a glória Pra sempre Amém Pois teu é o reino O teu é o reino Tua é a glória Pra sempre Amém Pois teu é o reino É o poder É a glória pra sempre Amém Pois teu Teu Tua é a glória pra sempre Mais uma vez Pois teu é o reino O teu é o reino O teu é o reino Pra sempre Pra sempre Amém Pra sempre Amém Pra sempre Amém 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 Declare Yeshua 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 Ah, 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 ah Yes, you are Yes, you are Ah, 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 ah Yes, you are Ah, 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 ah O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Escute Pois o amor não se compra e nem se merece Se o amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Milhares e milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E eu quero conhecer E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus Essa casa Essa casa é sua Essa casa é sua E nós deixamos Ela pra você Eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Aleluia, convida a igreja a se colocar de pé Juntos estamos fazendo um lindo coral pra Deus nessa noite Glória a Deus, aleluia Convido você a fechar os seus olhos Pra adorar a Deus conosco Com esse louvor Aleluia Cante assim Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças desanimado Decidido a largar tudo e parar Declare bem forte Deus conhece tua estrutura E sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Não pare Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que está fazendo Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Que é o teu lugar Alto no lugar Eu vou te honrar Eu vou te honrar E o teu filho O teu filho O Senhor deixou ser morto O Senhor deixou ser morto em nosso lugar Para que nós pudéssemos Porque sabemos que É dom do Pai E nós recebemos esse dom de graça Andar no seu amor Na sua bondade Por todos os lados Que nós olhamos Nas nossas vidas Nós vemos as suas mãos poderosas Nos guardando Nos protegendo Nos ensinando O caminho correto Que devemos andar Por isso te agradecemos Por cada pessoa Que está aqui Nesse lugar Nós te louvamos Te bendizemos Que o teu Espírito Fale conosco Ensine Preceitos Juízos Estatutos A tua lei Para nós E nós sejamos Seremos gratos Eternamente Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Boa noite queridos Boa noite Que a paz do Senhor Jesus Excede todo o teu entendimento Guarda o teu coração E a tua alma Amém O seu amor O seu amor manifestado Glorifica o nome de Jesus Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Deus conhece tua estrutura E sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Correu todas as suas lágrimas E mandou ele te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou lá para a rede Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Pai em nome de Jesus Nós apresentamos o João Miguel ao Senhor Diante da sua graça Da sua glória Consagra essa criança Para o teu reino Que ele seja um homem Abençoado e abençoador Cheio do seu espírito Do seu poder Livra ele de todo o mal E guarda ele a salvo Do seu reino celestial Em nome de Jesus Amém Aleluia Aleluia A Bíblia diz que aquele que semeia com alegria Com alegria Com alegria também seifará Senhor nós te louvamos pela semente do seu povo Não foi por coação nem por força Mas o teu povo que tem aliança com o Senhor Demostrar essa aliança por meio da fé E por meio da obra Mostrou que tem um vínculo de aliança com o Senhor Na vida financeira deles Resplandeça tua justiça sobre eles de tal maneira Que nunca falte nos seus celeiros A abundância Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Glória a Deus Eu estou aqui com o nosso Nosso major Major de Deus E a equipe dele O tenente Vem aqui Capitão Capitão Já promovi ele mais Capitão Vamos mudar de Major Para coronel 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 Quem lembra que o coronel Wilker foi Recebeu a divisa dele aqui Quem estava? Foi lindo não foi? Então nós vamos falar que a promoção dele daqui uns dias Vai ser aqui também né? Amém O nosso capitão Ele Ele Está aqui a pedido do Do coronel Wilker E nós Estamos de parceria com a polícia militar Na arrecadação de alimento Para o Natal Feliz Então nós gostaríamos que todos vocês participassem desse Desse movimento Nós vamos O ministério Toda a arrecadação que o ministério receber De alimentos Nós vamos juntamente com a polícia militar Nós vamos levar esses alimentos Realmente as pessoas que estão precisando Para que todos passem o Natal com abundância E o nosso O nosso capitão vai explicar melhor como é que é o projeto E vai falar algo para vocês Primeiramente boa noite Agradecer a oportunidade de estar aqui O carinho A hospitalidade Que a gente sempre é bem atendido O pastor Stelio sempre é parceiro Sempre está com a porta aberta Para a polícia militar Nós temos aqui muitos policiais Que Que frequentam Congregam Aqui E a gente fica muito feliz De poder estar aqui Não só Para falar sobre coisas de segurança Para vir aqui também Estar presente E para fazer projetos Como esse O nosso comandante-geral Ele juntamente com o bombeiro Militar Teve uma excelente ideia De criar essa operação Natal Feliz Essa operação Ela é de âmbito de Mato Grosso Não é só Rondonópolis Não é só Pedra Preta Não é só Cuiabá Toda a polícia militar está buscando parceiros Para que a gente faça o Natal Feliz Daqueles que não conseguem Nós estamos ombreados E contamos com vocês para isso É bem simples Qualquer alimento A gente está aceitando A gente agradece essa doação Brinquedos novos Ousados Também nós agradecemos essa doação E que isso Que venha de coração de vocês Que a gente possa somar Nesse final de ano de outras Das demais famílias Eu fui imbuído também Pelo Coronel Wilker Por mais uma missão aqui Essa aí o pastor não estava sabendo No nosso âmbito militar Nós temos moedas e medalhas Essas moedas Elas têm várias origens E uma das origens que eu mais gosto Ela foi datada da época de Roma Onde aquele Aquele soldado Aquele soldado que se destacava Aquele soldado que fazia as missões mais árduas Aqueles que somavam com a realidade local O imperador Ele pegava e dava um soldo a mais E nesse soldo a mais Ele talhava uma moeda Com o símbolo daquele mérito Daquela grandeza daquele soldado Para aquela sociedade E aqui nós temos a honra De ter o nosso soldado E o nosso comandante-geral Opa, comandante-geral Abre aí, abre aí Pode abrir Ele está cedendo a moeda Essa é uma honraria militar da polícia militar Que tem que ser realmente muito merecedor E o senhor é merecedor E que continuamos juntos por mais tempos trabalhando De maneira que a gente possa somar Para toda essa realidade Que possa fazer a diferença Obrigado É isso, eu acho que temos um vídeo do nosso comandante-geral Falando do evento E mais uma vez agradecer essa oportunidade Esse carinho que a polícia militar Não só eu, quando sempre vem aqui A gente tem esse abraço aí Recebido por todos vocês Obrigado É, realmente eu fiquei muito emocionado Eu não imaginava isso Mas eu quero repartir Eu repartir a honra dessa medalha Dessa moeda Com todos os soldados que trabalham junto conosco Que vai para o campo também Que trabalha, que leva alimentos Que leva roupa, que leva a palavra de Deus E que serve nessa missão de amor Então essa honra Isso aqui não é uma medalha minha Isso aqui é uma medalha nossa Nós somos realmente soldados de Cristo Eu digo sempre para eles aqui nas nossas missões Que nós somos soldados do Senhor Jesus Operando nesse ministério tão grande do Senhor Jesus Que é buscar almas E na parceria também Porque nós também temos a incumbência De tirar os bandidos da rua Os homicidas Fazer com que eles deixem de ser homicidas Aqueles que tem um sentimento de suicídio Que eles possam valorizar as suas próprias vidas Então nós levamos essa cidadania E esse carinho E o amor de Cristo no coração dessas pessoas Nós podemos fazer uma função Com uma arma também Quem pode vencer? Ninguém Nós estamos armados de autoridade e de amor Porque amor tem autoridade Então eu quero agradecer Ao nosso irmão que tem o nome já de Deus Ele fala legal, né? Quem sabe, né? Já estou de olho nele para continuar falando, né? Então nós queremos deixar aqui a nossa solidariedade Nós vamos entrar junto nessa campanha O Ministério Pescador Sal da Terra Não só daqui, mas de Aceara, de Dom Aquino De Cuiabá Nós vamos entrar nessa missão juntos Porque já é uma obra nossa, né irmãos? Já é uma obra nossa levar alimento, levar alegria Nós só vamos ter uma parceria mais forte agora Para continuar aquilo que a gente já vem fazendo E fizemos esse ano todo no estado de Mato Grosso Então eu quero agradecer a vocês pela compreensão E vamos ver o vídeo que o nosso comando colocou ali O grupo de bombeiros militar do Mato Grosso Realizam juntos, neste fim de ano Uma grande ação social A Operação Natal Feliz Faça a sua doação de brinquedos novos Usados e alimentos não perecíveis É uma grande ação de solidariedade ao próximo Faça a sua doação em nossos quartéis Nos 141 municípios do estado de Mato Grosso Lembrando sempre que o período de coleta Vence no dia 18 de dezembro Porque temos que fazer a entrega Nós já fizemos a nossa doação Faça a sua também Participe você também Da Operação Natal Feliz Aleluia Glória a Deus Aleluia Nós convidamos vocês aqui nesta noite Um convite muito especial Para a gente entender algumas coisas no campo do Espírito Para que através das nossas vidas O nome do Senhor Jesus Seja glorificado E nós temos um tema muito especial Um tema que o Senhor nos deu 90% dos seus problemas Se resolve com dinheiro Você pode até discordar Dizer Não pastor Não resolve não Resolve 90% resolve com dinheiro Problemas da terra Vamos dizer para mim Que se você tivesse Hoje Trocado o seu carro Por um zero quilômetro O dobro do valor do seu Você não estaria mais feliz? Sim ou não? Se você tivesse Um milhão na sua conta Eu sei que alguns aqui tem Se você tivesse alguns milhões na sua conta Você estaria mais feliz Dinheiro é bom E quem acha que dinheiro é bom Diga comigo Dinheiro é bom Dinheiro é bom Quem não falou Você fala Me dá o seu aí Que você vai ver o tanto Que eu vou pular de alegria Dinheiro é bom Dinheiro ajuda Dinheiro Com dinheiro na sua mão Você Que pratica justiça Com dinheiro na sua mão Você faz cada coisa incrível Com dinheiro Com dinheiro na sua mão Você atravessa o planeta Com dinheiro na sua mão Você faz coisas maravilhosas Com dinheiro na sua mão Você ajudaria aquele filho Que está precisando Com dinheiro na sua mão Você traria os seus filhos todos E morava igual um prédio Só você Seu filho Sua filha O genro Tudo Você queria Com dinheiro na mão A gente faz muita coisa Com dinheiro na mão Você Levaria o evangelho A mais lugares Com dinheiro na mão Você mataria a fome Das pessoas Com dinheiro na mão Você ajudaria um parente Próximo Seu Que você sabe Que precisa de dinheiro Com dinheiro na mão Você ficaria até mais bonito Pega minhas fotos Quando eu não tinha dinheiro E as minhas fotos Agora para você ver Hoje eu sou muito mais bonito Que eu era antes Quando eu olho minhas fotos Sem dinheiro Meu Deus do céu Quem não tem dinheiro Até a foto dele é feia Dinheiro faz alguém ficar bonito Dinheiro faz Você com dinheiro na mão Você consegue levar A sua esposa Num entalhador E ele entalha E tira a costela Arruma, ajusta Levanta, sobe Desce, mexe E você olha e fala assim Com dinheiro Você pode não ter Nenhum fio de cabelo Na cabeça Com dinheiro Você vai lá Implanta tudo E fica cinco anos mais novo Dá dinheiro Para sua esposa Para ver se ela Não fica mais feliz Que ela é Faz um propósito Todo dia Você dá uma nota De cem para ela Faz um propósito Você vê Como é que você vai ter Uma mulher sorridente Alegre, feliz Porque dinheiro Traz felicidade sim Quem fala que dinheiro Não traz felicidade É porque não tem dinheiro Porque traz sim Quem tem dinheiro Vai para Dubai Vai para as Bahamas Quem tem dinheiro Fica no hotel cinco estrelas Quem tem dinheiro Come caviar Que eu acho que é coisa Muito ruim Eu comi e não gostei É frescura Só aquele negócio De caviar É coisa de rico Não, aquele trem Não presta É ovo de peixe Então quem quiser Comer caviar Na beira do rio Tem muito peixe É só pescar E comer ovo de peixe Mas quem tem dinheiro Come caviar Quem tem dinheiro Vai na China E come a cobra Mais venenosa E não morre Come ela Quem tem dinheiro Faz tudo o que quer Praticamente Por que o dinheiro Não resolve 100% dos seus problemas Porque só Deus Resolve 100% Dos seus problemas E dinheiro é muito bom Te dá muita alegria E muita felicidade Se Deus Estiver acima Do dinheiro Na sua vida Se o dinheiro For escravo seu Se o dinheiro Vier na sua vida Para te servir E não para você Servir a ele Porque quando o dinheiro Chega na mão Do escravo Que compra A sua euforria No reino Dos escravos Presta atenção nisso Quando o dinheiro Chega Para um escravo E ele compra A euforria dele No reino Dos escravos Aquele homem Que tem dinheiro Ele faz Uma gama De escravos Os funcionários Dele É escravo Ele se torna Tão escravo Que ele faz Um salário Para ele Na empresa dele Ou um salário Para ela Na empresa dela O meu Prolabore Da minha empresa Ele é um escravo Ele não pode Usufruir Daquilo que ele tem Porque ele é um escravo E senhor De escravos E aí se o funcionário Chega cinco minutos Atrasado Aquele que é um escravo Que a vida inteira Foi escravo Diz para o funcionário Você Não pode chegar atrasado Porque você é um escravo Você não pode chegar atrasado Porque você Eu pago a sua hora E você tem que trabalhar Na minha senzala Alguém conhece alguém assim? Quando um escravo Recebe dinheiro Ele é um escravo Com dinheiro Ele não consegue Usufruir Do dinheiro Mas quando um livre Recebe dinheiro Ele faz também Uma gama de livres Porque o dinheiro Não vem para você ser Para ele ser seu senhor Ele vem para que você Governe ele E se você governar ele bem Noventa por cento Dos seus problemas Cem por cento é Deus Noventa por cento Dos seus problemas Você começa a resolver E ter alegria Com todo mundo E você pode gastar Você pode até fazer Uma picanha na sua casa Que custa A picanha está pelo preço Né queridos? A grama de ouro Nós não estamos podendo mais dizer Vamos fazer um churrasco De picanha Vamos comer uma picanha Lá em casa Porque comer uma picanha Lá em casa Se for quatro pessoas É quatrocentos reais E não tem jeito E não tem jeito Você comer um churrasco Muito bom Se não for de picanha Então Você vai falar para mim Que dinheiro não traz felicidade Não traz para você Para mim traz Porque se eu puder Convidar você Para comer uma picanha Comigo lá em casa Ah vai ser top Eu vou me alegrar Com a sua presença Nós vamos alegrar Na comunhão Traz felicidade Ou não traz? Nós temos que aprender Não deixar ele nos escravizar E nós não se matar Para ganhar ele Porque Para ganhar dinheiro Não precisa morrer Porque o nome chama Ganhar dinheiro Fala comigo Ganhar dinheiro Você quer aprender Como é que ganha dinheiro? Você quer aprender? Eu posso te ensinar Como é que ganha dinheiro Posso? Porque eu não tinha E ganhei Aqui ó Eu ganhei um dinheiro Eu ganhei um dinheiro Eu ganhei um dinheiro Eu ganhei um dinheiro ó Eu não ralei Para ganhar isso aqui não Eu ganhei um dinheiro Eu ganhei um dinheiro Quem trabalha aqui Por cem reais por dia? Você trabalha por cem? Sua diária é cem reais? Eu pago uma diária para você Você sabe porquê que eu posso dar? Porque eu ganhei Agora quem trabalha para ganhar Não pode dar Quem rala para ganhar Não pode dar Porque ele fica com dó Ele dá com dó Ele não é livre Ele é escravo Mas quando você conhecer a verdade Na área financeira A verdade vai te libertar tanto Que tudo que você vai gostar É de dar dinheiro Não é de ganhar dinheiro Quando o seu gostar de dar dinheiro For maior do que eu ganhar dinheiro Você está entrando na lista do Senhor De aprovado Ah, ninguém ouviu Só irmão Você ouviu Aquele irmão ouviu Quando você desenvolveu Um gostar de dar Maior do que gostar de receber Você está na lista de Deus Você é o próximo Rico E próspero Da terra Mas o detalhe Que nós não gostamos De dar Nós gostamos De ganhar Ou nós quando damos Somos assim Nós abrimos 100 milímetros De captação E 3 quartos De vazão Pensa bem Bota um cano De 100 milímetros Para captação E 3 quartos Para vazão Que tanto que entra No cano de 100 milímetros Ele só entra O suficiente Para vazar 3 quartos Mas quando você começa Coloca um cano de 100 E você começa uma vazão De 3 quartos De meia Eu não sei os números Mas vai subindo E vai engrossando a vazão Engrossando a vazão Engrossando a vazão Porque você está sendo mais crente Quando você dá mais Não é porque você é Generoso É porque você é mais crente Porque o papai do céu Também está mandando Da mesma maneira Que você está tirando Isso é Viver o reino De livres Não o reino de escravos Eu lembro quando eu pedi a Deus Que eu queria dar Distribuir alimento Para as pessoas Eu pedi a Deus Que mandasse comida Para mim E Deus mandou comida Para mim Deus mandou Uma cesta básica Para mim Naquele momento De agonia De tristeza Que eu não tinha O que comer em casa Não tinha gás Para cozinhar Eu estava cozinhando No tijolo Na lenha E eu falei com Deus Para mandar comida Para mim E Deus mandou Deus manda comida Para mim E Deus mandou Uma pessoa Chegar na minha casa Com uma cesta básica E um contrafilé Desse tamanho Dessa largura Com aquela gordura Amarelinha Que era uma delícia E eu estou lá De joelho Louvando a Deus Por aquela Cesta básica E por aquele Colchão duro Colchão mole Que eu tinha ganhado Colchão mole não é Contrafilé Que eu tinha ganhado Uma hora depois Chegou o moço E disse para mim Ô moço Você podia me dar uma ajuda Me arruma um alimento Alguma coisa de comer Que eu estou sem comer Estou com um pessoal Lá debaixo da ponte Eu morava pertinho da ponte Eu estou com um pessoal Lá debaixo da ponte Eu estou com a minha mulher E mais cinco crianças E nós estamos sem comida E eu estou cozinhando Lá debaixo da ponte Não tem comida Você não tem alguma coisa Você me dá não Um óleo Um arroz Um feijão Eu estou cozinhando Na lenha lá Eu abri a captação De cem Recebi Agora vazão Deus põe alguém Sempre na sua frente Quando você recebe E Deus colocou Aquele homem lá Para me provar E eu disse Eu posso te arrumar assim Então uma cesta Era bem gorda Bem grande Tinha dois Pacotinhos de fubá Lembro disso Como se fosse hoje Dois pacotes de arroz Dois pacotes de fubá Dois pacotes de feijão Dois pacotes de açúcar Duas sardinhas Dois mas tomate Dois saquinhos de sal Dois café E aquele contrafilé Desse tamanho E eu fui separando Dos dois Eu separei Um de cada um E fiz uma outra cesta Com a minha cesta E aí fui cortar O contrafilé Quando eu fui cortar Como a gente É puxar saco Da gente mesmo E não sabe Eu fui cortar E eu olhei A parte mais gorda E falei Não vou ser justo Já que eu estou dando A metade do alimento Eu vou dar a metade Da carne também E eu peguei a faca E coloquei Parece que a faca Puxou um pouquinho Para o meu lado Sabe Porque eu já tinha decidido Qual era o meu lado O meu lado Era o lado mais bonito O mais gordo Da manteiga mais amarela E eu cortei Parece que ficou Mais um pouquinho Para o meu lado Eu disse Ah mas eu mereço Eu vou ficar do meu lado Quando eu fui Cortei Que eu fui colocar Num saquinho E o Espírito Santo Falou comigo É outro Eu achei Que eu não estava Num negócio Eu achei Que Deus Não estava vendo Mas quando eu vi Deus falou É o outro pedaço Eu falei Deus está na história Ele está vendo O que eu estou fazendo Então já que Deus Está vendo O que eu estou fazendo Eu vou tirar O melhor pedaço Pegar o melhor pedaço Coloquei no saquinho E dei para aquele homem Aquele homem foi embora E eu graças a Deus O ano retrasado Foi 60 80 toneladas de alimentos Para Maceió O ano seguinte 90 para o Piauí O ano seguinte 110 Para o Maranhão O ano Passado 120 Para Juazeiro do Norte Esse ano Eu não tenho números Mas nós fizemos Sete cidades Sete cidades No estado De Mato Grosso Levando alimento Tudo começou Com uma cesta Básica E um coração Verdadeiro Você Quando você For pedir dinheiro Para Deus Você lava a boca Lava o coração Porque se você Tiver avareza E você Quiser para você E você Não tiver disponibilidade De repartir Na mesma proporção Que você quer receber Você será reprovado Diante de Deus E dos anjos Você não é um homem Habilitado Para ter dinheiro Porque você Vai colocar Um 3 quartos Aqui E quer receber Muito lá em cima E Deus Vai olhar E vai reprovar Você E você Vai andar No deserto Financeiro Até morrer Se você Não for aprovado Diante de Deus Que vê Todas as suas ações Não adianta Você pedir dinheiro Para Deus Porque Deus Não vai te dar dinheiro Ele vai te dar A oportunidade De ser semeador E você será reprovado Na primeira semente Que Ele te dá A primeira semente Que Ele me deu Foi aquela cesta básica Graças a Deus Graças a Deus Porque eu orava em línguas Porque eu oro em línguas Graças a Deus Que eu tinha percepção Que era Deus Me provando Quantos de vocês Que estão me olhando Com os olhos Que a terra vai comer De preferência Primeiro do que os meus Ninguém falou Sangue e fogo Então significa Que isso vai acontecer Quantos de vocês Que estão me olhando Que foi reprovado Por Deus Mas hoje Deus vai te dar Uma outra chance Deus vai te provar Ainda esse ano Colocando uma bolada Na sua mão Só para ver Como é que você procede Só para você saber Se você é avarento Ou se você é generoso E você fica esperto Ele colocou na minha mão Eu não tive dó Da nota de cem reais Mas quando chegar De ir na sua mão E você tiver um projeto Para Ele Antes de ser semeador Você foi reprovado Diante de Deus Mas quando você Chega na sua mão E aquilo olha E você não olha Para as necessidades Que você tem Você olha Para um Deus Que supre você De todas as coisas Que te dá força Para adquirir riquezas Que compadece de ti E guarda você E te dá o sono Para dormir Te dá a cama Para dormir Te dá o teto Para você morar Te dá tudo Você começa a olhar E começa a amar A Deus De tal maneira Que diz Eu não tenho jeito De falar Eu te amo Eu posso falar I love Em inglês Eu posso falar Qualquer nome Em outras línguas Mas eu tenho Que fazer alguma coisa Como prova De amor a Deus Que eu sei Que eu ganhei Não veio Por força minha Não veio Pela força bruta Veio pela fé Veio pelo amor Então Você pode ter dinheiro E ser um escravo E você pode ter dinheiro E ser um livre Quantas pessoas aqui Que não precisavam Mais trabalhar não Uma hora dessa Está no mundão Por aí Arriscando a própria vida E vazando Para tudo que é lugar E correndo Porque O diabo é tão perito Que ele faz o seguinte Ele pega o avarento E não se importa Que o avarento Prospere Ele até deixa ele crescer Mas quando ele cresce O diabo não deixa ver O que ele tem O desespero Para manter o que ele tem É maior Do que o que ele teve Para conquistar Verdade, não é? O desespero Para manter Aquilo que ele tem É maior Parece que todo mundo Quer roubar dele Ele não dorme mais de noite E ele fica assim Meu Deus do céu A minha fazenda Meu gado Meu boi Nossa Meu caminhão Meu fusca Meu negócio Meus trem Meus trem Meus trem Meus trem E aí é um escravo Escravo do que tem Você diz assim Ah, se eu tivesse o dinheiro Que aquela pessoa teria Eu seria totalmente diferente Seria totalmente diferente Se você fosse convertido Mas como você não é convertido Você vai ser igualzinho Aquele que tem Por isso que nós vamos converter hoje Para nós podermos receber, não é? Não é? Converta teu coração É o teu coração Que Deus quer Se Deus estivesse atrás de dinheiro Ele dava um terremoto no banco Lá e chupava as notas Todinha assim, ó Eu vi uma nuvem de dinheiro subindo Deus quer dinheiro Ele não está atrás de dinheiro Deus está atrás do teu coração Quebrantado a Ele Para que Ele possa passar a bondade De Ele sobre você De tal maneira Que as pessoas vão ver E vão querer o seu Jesus Por saber como é que você era E agora como é que você é Ele quer você Deus não está atrás do seu dinheiro Quando Ele fala para você contribuir É porque o dinheiro Vai tornando um ídolo para você Porque você não contribui mais Você começa a ser escravo Você começa a ser escravo Presta atenção nisso aqui Presta atenção nisso aqui Presta atenção nisso aqui Quando você é escravo Você quer escravizar todo mundo Com o seu dinheiro Algumas pessoas já chegou para mim E falaram Pastor Se você precisar de alguma coisa Você vem me pedir que eu te dou Deixa eu engolir aqui Se alguém aqui é testemunha Que eu te pedi alguma coisa Levanta a mão aí E eu te dou mil vezes mais Do que eu te pedi Ó pastor Eu estou com O dia chegou um irmão para mim Talvez ele está aqui olhando para mim Não vou falar seu nome Mas pastor Eu estou com cinquenta mil na conta Sem fazer nada Se você precisar Você pode Eu te empresto Eu dei o silêncio como resposta Porque Aquela pessoa falou para mim assim O seu Deus não é capaz de sustentar você Nem o ministério Então se você precisar Você vem pedir para mim Você sabe quando é que eu vou pedir? Nunca Nunca A terra nunca procura semente A semente é que procura a terra Porque a terra é terra sem semente Mas semente não é fruta Não frutifica em nada sem terra Você sabe porque que eu levo a minha oferta Para o pastor Dave? É porque eu vejo Jesus nele Eu não estou dando para o pastor Dave Eu estou entregando na mão de Jesus Eu estou entregando na mão de um representante Que eu vejo Por meio da vida dele O morto ser ressuscitado Por meio da vida dele O evangelho genuíno ser pregado Então eu estou vendo o espírito na vida dele Então eu entrego para ele Porque eu vejo a glória de Deus na vida dele Eu vejo que ele é uma representação de Deus Porque Deus fala assim Eu estou com ele Olha lá É eu nele Não é ele não É eu nele Por isso que eu faço isso Então Deus não está atrás do seu dinheiro não Deus quer te dar Mas ele precisa de uma liberalidade sua Para dar também Porque Deus é liberal para você Do tanto que você é liberal para ele Se você não entender isso Eu vou te falar uma coisa Você pode ter até dinheiro Mas você vai ser escravo Porque não tem um trem Para escravizar os outros Mais do que dinheiro Não existe nada mais Escravizador nessa terra Do que o dinheiro Por isso Jesus disse Que não pode servir a dois senhores Lucas 16 Deus quer te dar, amado Deus quer usar você Diga para a pessoa do seu lado Deus quer te fazer mordomo Ou mordoma dele Diga assim Toca na pessoa Deus quer te fazer mordomo Mordomo Deus quer te fazer mordomo Lucas 16 Eu quero que vocês entendam uma coisa Que em Lucas 15 Continua com o Lucas 16 Mas Lucas 15 Está falando de dinheiro Está falando de um homem Que queria dinheiro Que ele era filho de um homem rico Que tinha dinheiro E ele disse Me dá a parte da herança Que me pertence E o pai deu para ele Deixa eu pirar A cabecinha de vocês Deixa eu escolher as palavras Porque nós estamos na internet Para o mundo inteiro Então tem que escolher bem as palavras Se estivesse fechado Eu ia falar com as palavras Que eu senti Mas como nós estamos na internet Eu vou falar mais levezinho um pouquinho Quando o filho pródigo Pediu para o pai dinheiro Ele queria dinheiro para quê? É só você saber para onde ele foi Que você sabia para que ele queria O que é que o filho pródigo foi? Onde que ele gastou o dinheiro dele? Mas o pai dá dinheiro para o filho gastar nesses lugares? Dá Se você quiser ele dá Se você insistir ele vai dar Mas o caminho mais excelente É se você converter Você tem tudo Mas se você insistir ele dá Se você for insistindo E você for ofertando E aqui sua palavra diz Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Então vai Vai comer com as Eu estou dando o meu dízimo Eu estou ofertando Eu estou dando dez Eu estou dando quinze Eu estou dando vinte Eu estou dando trinta O senhor vai me abençoar E vai insistindo, insistindo Deus fala Toma tudo Então leva Vai embora Já que você quer o dinheiro Vai embora Toma Vai embora Leva Está aqui sua herança Pega Quando o pai entregou Dinheiro para o filho pródigo Porque a primeira coisa Que ele achou Foi a casa da Luz vermelha Foi Ele tinha dinheiro E lá quem tem dinheiro É bem-vindo Quem não tem dinheiro Não é bem-vindo lá não Lá tem que ter dinheiro Então é muito bem recebido E ele chegou lá E achou que tudo era festa E jogatina E vai lá e tal E o pai deu dinheiro para ele O pai vai dar para você também Você está insistindo Você está contribuindo Mas o caminho excelente É converter para ter Não é ter para converter Converter para vir para um coração Que agora não é ele mais que opera É o amor de Deus Que opera através da vida dele Ele agora opera num amor tão grande Que ele passa a ser o mordomo do Senhor Ele passa a ser o embaixador de Cristo Na terra financeiramente Deus dá tanto dinheiro para esse homem Que esse homem Gasta com o reino E não gasta com o mundo E o escravo não O escravo está juntando 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 Até morrer E vai embora Sem nada Não tem tempo Nem da família Não tem paciência Os filhos estão crescendo A filha está virando mocinha O filho está virando rapazinho Com barba na cara E o pai está escravo Correndo atrás de dinheiro E não para nem para ver o filho crescer Você quer dinheiro assim? Quem quer assim você vai receber hoje Botar a mão na sua cabeça Você vai receber muito Só que você vai perder a sua alma O que adianta você ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma? Deus quer que você converta Para você receber muito Para você não ser escravo Tem gente aqui que tem problema de saúde Porque acabou com a saúde Ganhando dinheiro Deus não quer isso Deus quer que você converta Como é que converte, pastor Zé? Começa a dizer Eu não tenho nada E tudo que eu tenho é de Deus Tudo é para a glória de Deus Tudo que eu tenho Foi Deus que me deu E eu sou fiel a Deus Não é porque Ele me deu não É porque Ele é meu pai Eu vou morar com Ele na eternidade E os meus dias estão passando Meus cabelos estão ficando brancos E eu já estou caminhando Dá passos largos Para subir em cima de um caixão Daqui uns dias Uns meses Uns anos Porque isso vai acontecer com você Cutuca na pessoa do seu lado Tem um caixão te esperando Fala assim para ele Tem um caixão te esperando Agora manda fazer outro caixão E põe do lado para levar seu dinheiro Se você fosse coveiro E sepultasse um Uma pessoa com anelzão de brilhante no dedo Com aliançona no dedo Medusa de tijolinho só tampando Um relógio Rolex de ouro puro E você fosse o coveiro Ia haver um trupelo de noite No cemitério ou não? Uns dentes de ouro Tudo na boca Se você fosse o coveiro Pastor, que palavra mais chata Falando de morrer Chata nada Você vai para o leitor de madeira Daqui uns dias Não adianta assustar não Que você vai Na marra, mas você vai Ou convidado ou empurrado Na que vai, vai Já que nós sabemos que vai Para que lutar tanto? Para que ficar desenfreado E desesperado E ralar por dinheiro? Não é melhor ganhar dinheiro? Não é melhor mudar o vocabulário E dizer 2020 eu vou preparar meu coração Para ganhar dinheiro? 2020 eu vou preparar meu coração Para que as coisas venham Pela fé Pela lei da gravidade E comece a prosperar minha casa Eu vou preparar esse coração aqui Porque se não está vindo Não é porque você é bonzinho Não, é porque você é malzinho Se não está vindo Você é ruim Se não está vindo Se está passando por crise É porque você está ruim ainda lá dentro Porque Deus dá semente ao semeador Ah, se tiver eu dou Deus sabe do meu coração, pastor Deus sabe o tanto que eu sou generoso Então fala para mim agora Deus é injusto, não é? Você é tão generoso E Deus não dá para você, não é? Deus é injusto com você? Deus é injusto com você? Se quiser E me amares Comereis O melhor Dessa terra Se quiser E me amar Comereis O melhor Dessa terra Se quiser O querer está em você Não está em Deus É se você quiser Josué primeiro Se quiser Então o filho pródigo Queria dinheiro E o pai deu O pai deu Capítulo 16 Verso primeiro diz Disse Jesus aos seus discípulos Havia um homem rico Cujo administrador Cujo administrador Foi acusado De dissipar os seus bens Então chamando-os Lhe disse Que é isto Que ouço de ti? Dá conta da tua administração Porque já não Não poderás ser Meu administrador O administrador Disse consigo Agora o que farei? O meu senhor me tira Alguém cuida das crianças No fundo por favor Alguém cuida das crianças O administrador Verso 3 Disse Consigo Agora o que farei? O meu senhor Me tira o emprego Cavar não posso Mendingar tenho vergonha Eu sei o que hei de fazer Para que quando for Demitido da administração Me receba em suas casas Chamando a si Cada um dos devedores Do seu senhor Disse ao primeiro Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu Cem batas de azeite Cem Disse-lhe Toma a tua obrigação Assentando-te Depressa Escreve cinquenta Depois Disse depois Ao outro Quanto deves Depois Disse pois Ao outro E tu quanto deves? Ele respondeu Cem coros de trigo Disse Toma a tua obrigação Escreve oitenta Louvou aquele senhor O injusto administrador Por haver procedido Prudentemente Para aqui Pensa comigo uma coisa Você tem um empregado Esse empregado está Roubando de você Você fala para ele Agora você está de aviso prévio Você vai ser mandado embora Daqui trinta dias E esse seu funcionário Pega as suas notas Promissórias E chega para cada um Daqueles que devem para você E manda riscar Um risca cinquenta por cento Outro risca vinte por cento O que você faria Com esse funcionário? Ele já estava te roubando Administrando mal Você vai demitir ele Ele ainda pega E chega para o seu Para aquele que deve Para você Rasga a nota promissória Velha Antiga Que era cem por cento E paga Escreva em cinquenta O outro devia cem por cento Apaga vinte por cento E no verso oito Fala o que? Louvou Aquele senhor O injusto Administrador Aí você fala para o seu funcionário Parabéns Parabéns funcionário Top Você é o cara Tem um negócio mais doido que esse? O que que isso significa? Isso significa Essa é a revelação Nós todos devíamos cem por cento A Deus Porque nós estávamos Destituir de Deus Cem por cento O meu pecado era impagável Para Deus Mas alguém Não podia pagar cem por cento Do meu pecado Mas alguém investiu no evangelho Para que o evangelho Me alcançasse Alguém mandou um pastor Ficar em tempo integral Numa igreja Deus preparou uma banda de louvor Com instrumento Com tudo Para tocar o instrumento E aquele hino começou assim Quando a vida se torna difícil Quando você não se sentir alguém Quando o desprezo invade a sua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador Vocês estão demitidos Eles trabalham por amor Não trabalham por dinheiro Nem por fama Nem por sucesso O dono é deles E eles dão de graça Quando o administrador Perdoou a dívida Era alguém Que não podia perdoar cem por cento Porque a dívida com o pai Ela é impagável Por isso que ele teve que mandar Jesus Cristo Mas eu posso Ajudar a pagar a dívida de alguém Amenizando E preparando um cenário Para que ele se converta ao Senhor Jesus Então eu pago cinquenta por cento Quando nós fomos para as cidades Agora no Mato Grosso Para sete cidades Nós fomos gastando dinheiro Pagando a dívida Ajudando a pagar a dívida dos outros E quando eles aceitaram a Cristo Cristo pagou cem por cento A dívida deles Essa é a revelação Eu posso Com o que é do Papai do Céu Pagar a sua conta E o que pega O que é do Papai do Céu E ajuda a pagar a conta do perdido Que está longe de Deus O Papai falou Valeu Você pegou E administrou bem Porque você ajudou a pagar a conta do outro Você ajudou ele Você tratou com amor Você serviu Você desprendeu tudo seu Para você ir lá no confim da terra Ajudar alguém a ser salvo Então você foi participante da salvação dele Você ajudou Você pagou vinte por cento E o resto Eu paguei E eu perdoei ele Aquele senhor Louvou O injusto Administrador Porque agiu prudentemente Mas se a gente olhar o contexto natural A gente fala Como é que alguém Pode louvar Se alguém está roubando dele ainda Não Ele louvou Porque a revelação É que eu Estou ajudando Pagar a conta de alguém Quando eu contribuo Quando eu oferto Quando eu coloco meu coração disponível Para Deus mandar para mim Para me repartir Deus manda para mim Para me repartir Então Deus coloca eu Para administrar o dinheiro dele E eu administro bem Pagando as contas dos que devem Levando o Evangelho Entendeu Entendeu Que você não está com o seu dinheiro Tanto é que não é o seu dinheiro Que na parábola do talento O pai deu um talento para um Dois talentos para o outro E cinco talentos para o outro Quem já leu essa parábola? Já leu, né? Quando Uma hipótese Eu vou mudar para os Estados Unidos Eu vou ficar Cinco anos nos Estados Unidos E eu deixo um milhão de reais com você E digo Você negocia com esse um milhão E você começa De negociar com um milhão Você não tinha nada Você começa a negociar com um milhão E vai negociando E juntando Daqui cinco anos eu volto Eu chego para você E digo assim Pastor, eu sim Pastor Jessé Eu deixei cinco milhão com você Pastor Mazinho Eu deixei um milhão com você Cadê o meu milhão? Aí você fala assim Pastor Sérgio Você deixou um milhão comigo Eu Trabalhei com o seu dinheiro Fiz dois Juntei mais um milhão Tá aqui o que é teu O que que ficou para o Mazinho? O que ele comeu O que ele bebeu O que ele vestiu Enquanto ele estava trabalhando Comeu um milhão A melhor casa O melhor carro A melhor comida A melhor estadia A melhor condição Para negociar com o que é meu Quando eu cheguei O Mazinho Pegou e entregou tudo para mim Você acha que você trabalha com o que é seu? Ou com o que é de Deus? Esse é o problema Você tem uma empresa Ou Deus tem uma empresa E você é o administrador dela? Você tem negócios Ou Deus tem um funcionário Que é administrador daquele negócio que é dele? Sabe o que é que não prospera? O que é seu Tudo que é seu Manda você Tudo que é de Deus Manda Deus E você é administrador dele Esse é o único entendimento Que você vai encontrar Para a prosperidade Você é um Vou simplificar Quer ver, pastor Nabs? Que eu vou simplificar esse negócio Você agora está sendo Admitido por um banco Caixa do banco Quantos milhões Passa por mês Na mão de um caixa de banco? Ele pode gastar tudo Que passa pela mão dele? Se ele gastar tudo Que passa pela mão dele O que acontece? Ele vai preso Se você gastar tudo Que você passa pela sua mão Você também vai preso Você vai ser um escravo No reino dos escravos Alto lá Para você Casa Comida Roupa lavada Melhor estadia O melhor tudo Que você imaginar Só para você ser um administrador Do seu pai Aí você bate no peito E fala Minha empresa Sua empresa o que? Você é de Deus? Se você é 100% de Deus Como é que a sua empresa É só 10% de Deus? Que matemática doida é essa? Que doidura é essa Que eu vou negociar com Deus? Que 100% é dele E eu vou dar 10% para ele Para ele me dar 90% Que negociação é essa? Você acha que Deus é burro? Você acha que 10% convence Deus? Não 100% convence Deus Você é dele Tudo que você tem é dele E você é administrador De tudo para ele É só esse o negócio Que Deus faz O dia que você falar Meu Você se torna um escravo Meu dinheiro Você é escravo dele Meu negócio Você é escravo dele Minha vida Você cuida dela então Deus não cuida Porque eu não tenho nem vida Eu tinha morte em mim Ele me deu a vida dele Então o que eu tenho que é meu? Vamos parar dessa mentalidade De que eu vou dar tanto por cento Não Para com isso Comece a viver uma vida nova Deus eu vou abrir um cano Desse tamanho aqui em cima E um cano Desse tamanho aqui embaixo Eu quero ser como uma árvore Plantada Junto a ribeiros de água Passa o rio sobre mim Eu vou dar meu fruto Na estação própria E tudo que eu pôr Minha mão eu prospero Em nome de Jesus Essa é a vida no Evangelho Isso é que é vida Só para fechar aqui Quando você for negociar com Deus Você vira ao contrário E fala Se Deus fizesse para mim A proposta que eu estou fazendo Para Ele Eu aceitaria Quando você for negociar com Deus Você faz a proposta Se Deus fosse negociar comigo E fizesse essa proposta Que eu estou fazendo para Ele Ele aceitaria Você é inteligente Ou você mora na cidade Você não é um caipira Um pescador da beira do rio Não Você é um cara inteligente Faz sua matemática Se eu fosse fazer um negócio com Deus A proposta que eu estou fazendo para Deus De 15% De 20% De 30% Se eu virasse ao contrário E Deus fizesse para mim Para me dar para Ele Para Ele me dar só isso Você faria? Nós temos que converter Ao Senhor Jesus, irmãos Nós temos que converter Na área da finança Porque tem gente aqui Para mexer com muito dinheiro Mas não é dinheiro seu Não é dinheiro de Deus Muito dinheiro Ele quer derramar na sua vida Nesses últimos tempos Que você nunca viu igual Mas para de falar que é meu Menino que é assim Menino, tudo que ele pega É meu Quantas vezes Eu tive filho pequeno Você chega com ele na cara dos outros Ele pega Quando eu recebi aqui Eu falei o quê? O que eu falei disso aqui? Nosso Nosso Tudo que eu pego é nosso E aí você é menino Tudo que você pega é seu Aí você como caixa de banco Deus fala Vai reprovar ele Porque o dele é só O contra-cheque Que vem no final do mês É só isso que é dele O resto é tudo Ele é meu administrador E eu quero que ele ganhe Que ele ganhe Mas amanhã eu vou falar para ele Eu quero que você dá um Que você dá uma casa Para aquele pastor Você vai lá e dá Eu quero que você faz isso Em tal lugar Eu quero que você vai junto Na missão agora E põe combustível nos carros Paga o hotel dos evangelistas Paga comida Paga tudo Deus que é homem Desse jeito aqui Deus que é mulher Desse jeito aqui Que pode pagar Porque você foi constituído Para ter dinheiro Alguns aqui Foram constituídos Para mexer com muito dinheiro Mas é reprovado É reprovado por quê? Porque foi cem evangelistas Ele não pagou o hotel Para um Ah se o senhor me der Eu pago por cem Deus fala Pago para um Olha o verso 10 Quem é fiel No mínimo Também É fiel No muito Aleluia irmão Aleluia Então ninguém Sobe o degrau Da prosperidade Sem passar pelo mínimo Ah No mínimo Você é fiel Sobe o muito Eu vou te colocar Ah Porque o mínimo Vai ser a base Que você vai estabelecer agora Você sendo fiel no mínimo Eu vou poder confiar em você O muito Porque você está sendo fiel no mínimo Quantos que eu já vi até hoje Irmãos Que começou muito bem E parou Vou fechar nisso aqui A prosperidade Ela é igual a pedra lançada para cima Enquanto tem força Ela vai Mas daqui a pouco Ela para E ela não fica parada Ela desce com a mesma velocidade Que ela subiu Porque a altura para subir É a mesma para descer Já vi tantos descer Já vi tantos subir Na minha cidade Tinha uma brincadeira Chamada pau de sebo Quem já viu falar? Era um pau Que expõe a nota lá em cima Era o pau de sebo Eu vi muita gente Passar a mão na nota lá em cima Mas descer E esborrachar lá embaixo E levava meia hora Para subir E três segundos Para descer Descer sempre é mais rápido Do que subir Por mais que a distância Seja a mesma Então papai do céu Está querendo ajustar Com alguns homens aqui E algumas mulheres O império Dos livres O império dos livres Porque quando você é escravo E você tem dinheiro Já manifesta a escravidão Você já quer escravizar Todo mundo Quando você está montado No dinheiro Você já quer escravizar Até seu andado é diferente Eu estou falando aqui Por revelação Se não pegar você a carapuça É porque é para a internet Quem está sem dinheiro Anda assim Em casa o cachorro Tem mais autoridade Do que ele Tudo tem autoridade Ele está aquela carinha De coitado Mas quando esse camarada Está com dinheiro Meu Deus do céu Canta que eu pago Prega que eu pago Vai que eu mando Vem Toma Eu pago Pronto Toca o violão lá Eu pago Toma Canta lá Eu vou pagar você Você não quer Eu vou pagar você Um escravo reinando Pagando para fazer Hoje eu perguntei para a Luzia Luzia Quanto tempo você está com nós? A Luzia disse 17 anos, né? Eu falei Que dia que eu falei Para você Que você chegou atrasada Nunca Que dia que eu reclamei Se você falhou Nunca Eu falei Porque eu não sou escravo Eu não sou patrão Eu sou seu amigo E seu irmão na fé Nós dois trabalhamos juntos Para o Evangelho Deus não vai te dar dinheiro Para você escravizar A sua mulher Para ela ter que vir chorando E pedir dinheiro para você Sabendo que você tem E você não dá Deus não vai dar dinheiro Para você escravizar seus filhos Deus não vai dar dinheiro Para você escravizar funcionários Deus não vai dar dinheiro Para um escravo Para ele continuar No império dos escravos Quando um escravo Quando um escravo governa Ele só governa Ele só governa sobre escravos Mas quando um livre governa Ele governa Outros livres Como ele Aprenda Aprenda Deus quer te dar Quem é fiel no mínimo Também é fiel no muito Quem é injusto no mínimo Também é injusto no muito Se nas riquezas injustas Se nas riquezas injustas Não fostes fiéis Quem vos confiará As verdadeiras Por que que a riqueza é injusta? Porque ela vai ficar na terra Sabe aquele cordão de ouro bonito Que você tem? Se você não usar ele Provavelmente ele vai Para o pescoço Da futura esposa Do seu marido Vou só te contar uma história Dá um tempinho Eu vou Eu não vou ver vocês agora Até a semana que vem Então me dá um tempinho a mais Eu conheci Uma senhora Pastor, eu sei que conheceu ela Dona Tiana E seu Zé A dona Tiana Ganhava uma Joia Toda semana Todo mês Do seu Zé Ela tinha uma joalheria Dentro de casa Porque o seu Zé Era muito generoso Ela tinha cada cordão Que era a coisa mais linda E um dia Eu fui visitar E ela foi mostrar Para mim aquele arsenal Eu disse Por que que o senhor não usa? Ela falou Não tem medo de usar E roubar Aqueles colares de brilhante É a coisa mais linda Irmãos Mais lindos Colares de brilhante Uns anelzão de brilhante É a coisa mais linda Que ela tinha Aquele solitário Querido Aquilo lá Não podia nem ser solitário Era um anel Que vinha com a mulher Não é uma mulher Que vinha com o anel Um dia Deu um problema Na dona Tiana E ela morreu E eu fui visitar Lá em Goiânia E vi o seu Zé Com uma menina nova Justamente Com aquele anel Tão top E tão bonito E a menina Toda apaixonada Abraçada E aquelas joias Foi tudo Pro pescoço Da futura Do seu Zé Que as joias Que você não quer usar Com medo Que não são suas Não posso falar Porque eu estou Andando em uma unção Diferente Não posso falar Mas o maridão Que não consegue Parar uma semana Para sair com As famílias E tirar um sossego Com elas Tendo dinheiro no banco Tendo dinheiro na conta Deus vai começar A tomar o dinheiro De volta Porque o injusto Administrador Deus falou para ele Assim ó Presta conta Do que é meu Que eu te dei Presta conta Do que é meu Porque você já não Vai ser mais O meu administrador Sabe onde chegou Eu vou mendigar Trabalhar Eu não dou conta mais Mendingar Eu tenho vergonha O que eu vou fazer então Já pensou o nível O seu Senhor O seu Deus Que te deu tudo E agora você não tem tempo Para família Não tem tempo Para amigo Não tem tempo Para nada Escravo de escravos Dominadores Sob escravos O Senhor vai vir Tomar tudo Que é dele De volta E vai colocar Numa mão Do mais fiel Do que você Porque você Não vai dominar Mais escravos Porque você Resistiu O Senhor Resistiu O Espírito de Deus E não quis Ser livre Deus quer te prosperar Quer te dar Quer fazer de você Um sacerdote Dele nessa terra Para você governar Sobre tudo E ninguém Passar falta Perto de você Ninguém Passar fome Perto de você Mas você Fica com avareza Um coração fechado Tudo isso Vai acabar Vem juízo Sobre a tua vida Você que está Olhando para mim Pela internet Achando que está seguro Na sua riqueza Não tem nada Que segura a riqueza Tem gente Que é rique Entrou num câncer E perdeu tudo Isso é real Se você não quiser Ouvir a verdade Aqui não é o lugar Aqui é o lugar De quem quer ouvir A verdade A verdade Bate dura Isso é lei A lei da liberdade E todo aquele Que nela persevera Vive Deus quer te dar a vida Abre o teu coração Deus estou eu aqui Eu posso Você não precisa ter nada Você pode estar quebrado Falido Aluguel atrasado Deus paga tudo isso aí Deus paga E levanta você do nada Para você cumprir O que ele tem na sua vida Ele levanta você do pó Ele erga o pequeno E do monturo Ele erga o necessitado E põe ele para sentar Com os príncipes do povo dele Mas ache um coração em você Um coração diferente Não é um coração egoísta Eu podia ter fazenda Irmão Eu podia ter gado no pasto Eu podia com 27 anos de trabalho O quanto dinheiro já passou Na minha mão Eu podia ter tantas coisas Eu tenho uma casa para morar E um carro para andar E está bom demais Olha o meu importe de renda Olha o meu CPF Eu não sou escravo Eu como e bebo E tenho saúde E deito na minha cama E durmo até 10 horas Se precisar Sossegado Descansado Eu saí da lei do escravo Eu não sou mais escravo Não deixo o dinheiro Te escravizar Manda ele Manda nele Abra uma janela Desse tamanho para o céu E abra uma vazão Desse tamanho para a terra Deixa passar Deixa passar Você vai ver Que vai ser muito mais feliz Você vai ter sentido Porque a vida está passando Tão rápido Esses anos atrás Você tinha saúde Tinha alegria Tinha liberdade Hoje você está vendo Os anos chegar E você já não vai Dando conta mais Aí o diabo vem E fala assim Você tem que juntar agora Para a sua aposentadoria Você tem que ter uma segurança Aí você coloca a segurança Na casa que você fez Para alugar No salão Que você fez Para você alugar Nas coisas que você tem Você coloca a sua confiança E tira a sua confiança De Deus E tudo vai ficar aqui na terra Vamos aprender esses princípios Leia a Bíblia Sobre finanças Sobre prosperidade Deus quer dar Deus quer levantar Um povo diferente Um povo que tem generosidade Um povo que tem abastança Um povo que quando enfiar a mão Naquele gasofilácio ali Mostra generosidade E não avareza Porque é o evangelho Que você está ministrando Você não está enriquecendo Ninguém não Você está ministrando O evangelho ali Não tinha nada disso Que era para me falar Mas eu tenho ousadia Para falar o que Deus Manda eu falar Alguém dizer Dura esse sermão Senhor Jesus Quem é que pode suportar? Ele falou Vai embora Mas eu vou para onde? Só o Senhor tem palavra De vida eterna Todo lugar que bajula você E deixa você no mesmo lugar Não é reino O reino Pregado Vai tirar você do comodismo Do lugar que você está E colocar você Num lugar maior Fique de pé Vou dar só uma tarefinha Para vocês Para casa Medita até Você me ver novamente Medite no salmo primeiro Leia o salmo primeiro Muitas vezes E coloca você E coloca você no lugar Daquela árvore Quando você passa Por aqueles rios Eu estava no manso Esse tempo atrás E olhando aquelas árvores Dessa grossura Tudo seca Sabe o que secou ela? Água demais Enquanto elas não passavam água demais Elas estavam Todas verdinhas Mas quando Juntou água no pé dela Ela morreu Não seja uma árvore Dentro do ribeiro Seja uma árvore À beira do ribeiro Porque não é só você Que precisa ser regado Passa por você E vai florescendo Se correu um rio No deserto Se o rio São Francisco Corresse dentro do deserto do Saara Ele deixava de ser um deserto E passava a ser A margem dele Toda florida Porque onde passa água Passa vida E a sua vida financeira Toda finança que passa em você É como a água que passa Serve você Você pega para dar seu fruto E deixa passar para frente Para frutificar outros Levanta a mão bem alto Pai nós queremos te agradecer Por essa palavra Feche os teus olhos Queremos te agradecer Por essa palavra Pelo Espírito Santo Queremos te agradecer Pela unção do teu Espírito Do teu poder Que trouxe os teus filhos aqui Para ouvir Não Uma palavra motivacional Mas trouxe eles aqui Para ouvir uma palavra Que confronta Uma palavra que desafia Uma palavra que leva eles Para um lugar Que eles nunca andou antes Porque o Evangelho É desafiador O Evangelho O Evangelho nos desafia Todos os dias A morrer para nós mesmos E viver para o Senhor Obrigado por ter nos confrontado Nessa noite Por ter manifestado A sua graça O seu poder E a sua glória Em nossas vidas Nós te louvamos Nós te agradecemos Por isso E cada um daqueles Que tem um coração pronto Que ouviu essa palavra Como discípulo A partir de hoje Começam a prosperar Milagrosamente Todos aqueles Que não foram reter Senhor Que eles comecem A prosperar Como nunca prosperaram Ainda falta Pai 29 dias Para fechar esse ano Pai Nesses 29 dias O Senhor fez o mundo Em 6 dias E no 7 O Senhor descansou Então há possibilidades Faltando um minuto Um segundo O Senhor pode revirar Essa volta O Senhor pode virar Esse jogo E prosperar Teus filhos Com algo tão poderoso Como eles nunca viram antes Escolhe nessa noite Alguém aqui dentro Pai Escolhe homens Homens sinceros Generosos Para estabelecer neles Um império dos livres Para que eles governem Sobre livres E destitua os escravos Para não escravizar mais Em nome de Jesus Pai Nós oramos E cremos Que a partir de hoje No teu reino Há mantenedores Fieis Há homens Que é destemidos Que não olha Para as incertezas Das riquezas Mas olha Para a tua palavra Que é estabelecida No céu e na terra Tudo que falamos aqui Está escrito Senhor E se algo Não está escrito Senhor nos perdoe Mas nós declaramos Que o teu povo Prospere Aqueles que o coração Sincero Prospere Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Abraça o homem mais rico E a mulher mais rica Que você conhece O que é um Que é um Que é um Para as incertezas Que é um Que que é um Que é um Um Obrigado.